aqui gente tem uma hortazinha que eu tava fazendo ontem aqui pra minha sogra que ela pediu ela vai plantar quiabo aqui a gente faz de tudo um pouquinho aqui ela já plantou quiabo hoje tem abacaxi ali, viló né tem tudo plantadinho aqui tá chovendo a terra tá boa só pra plantar eu plantei aqui uma mudinha de cajarana mirim ela da sedinho da nova temos aqui uma mudinha também de orapronobis que serve pra muito remédio né temos aqui a flor da capeba a folha pra chá é muito ótima também e aqui tá a hortazinha pezinho de acerola aqui acerolazinha aqui tá tudo tranquilo esse foi nosso passeio essa semana no sítio brevemente estaremos aqui fazendo a plantação e deixando todo bonitinho pra vocês que acompanha aí muito obrigado por assistir esse vídeo dá um likezinho aí pra ajudar se inscreve no canal e compartilha para que mais pessoas vejam esse vídeo e de agora em diante vai ter muito mais tento de mais tempo aí vamos mostrar nossa horta de milho e amendoim e nossa horta de alface muito obrigado e fica com deus e aí e aí